Música Saná Saná é a capital e maior cidade do Iêmen. Com a população atual de 3,18 milhões de habitantes, a cidade foi um centro religioso para cristãos e judeus, até ser islamizada em 632, transformando-se em um importante ponto de disseminação do Islã na região. Em 2014, os Houthis, uma etnia xiita, tomou o controle de Saná e os conflitos cresceram até se transformarem em uma guerra civil que assola o país até hoje. O Iêmen é o país mais pobre da Península Arábica e o conflito local é descrito pela ONU como a maior crise humanitária do mundo atual. Pior do que a guerra na Síria. As pessoas têm passado fome e a desnutrição ameaça a vida de milhares de crianças. Além da Covid-19, uma epidemia de cólera que surgiu em 2017, assola o país até hoje e agravou ainda mais a pobreza e fome generalizadas. De acordo com o Joshua Project, 99,7% da população do país professa o Islã e apenas 0,02% são cristãos evangélicos. Dos 29 grupos étnicos, 20 são considerados não alcançados, todos eles muçulmanos. O maior grupo étnico do Iêmen, os árabes de Saná, vivem na cidade e em seu entorno. São mais de 13,3 milhões e não há nenhum cristão conhecido entre eles. A percepção que os árabes de Saná têm do cristianismo é que ele existe para destruir as famílias, comunidades e estilo de vida. A Constituição do Iêmen declara que o Islã é a religião oficial do país. A Sharia é a fonte de toda a legislação, embora haja coexistência com a lei secular comum e modelos de código civil no sistema legal híbrido. Sabe-se que há pouquíssimos cristãos no país, a maioria deles é de origem muçulmana e por causa da perseguição precisam se manter secretos, já que a conversão da religião oficial a outras religiões é considerada crime, segundo o Código Penal. Ao acusado de apostasia, são dadas três oportunidades para que ele se arrependa e assim consiga escapar da pena de morte. São proibidos os casamentos entre muçulmanos e indivíduos legalmente definidos como apóstatas. A lei proíbe o proselitismo direcionado aos muçulmanos. Legalmente, a ofensa pública a qualquer religião pode ser punida com até três anos de encarceramento ou até cinco anos se o Islã for ridicularizado publicamente. Oremos. Clame por Saná e por todo o Iêmen que o reino de Deus se estabeleça ali e que sonhos, visões e milagres aconteçam naquele lugar e muitos possam crer em Jesus. Peça para que o Senhor intervenha de forma poderosa, fazendo cessar a guerra que mata milhares que nunca tiveram a oportunidade de ouvir o Evangelho. Clame pelos iemenitas que não têm pão, água, que não têm paz. Interceda para que tenham sua fome e sede físicas saciadas. Acima de tudo, porém, que encontrem em Jesus o pão da vida, a água que acaba para sempre com toda a sede. Que ao receber Jesus eles experimentem a paz que excede todo o entendimento. Ore para que o Senhor envie obreiros àquela seara, pois como crerão se não houver quem lhes anuncie as boas novas? Interceda pelos nossos irmãos que sofrem por sua fé em Jesus. Peça que o Senhor lhes dê firmeza na fé e ousadia para anunciar Jesus aos seus familiares e membros da comunidade. Clame para que pelo menos 10% dos habitantes de Saná venham aos pés de Jesus até 2030. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto